No sábado, a chuva segue persistente e por vezes intensa em toda a faixa leste de Santa Catarina, trazendo volumes elevados. Nessas áreas, o risco é moderado a alto para alagamentos, enxurradas, pontuais e deslizamentos. Já no Grande Oeste, a chuva aparece de forma isolada, um risco baixo para ocorrências meteorológicas. No amanhecer, as mínimas registram de 16 a 21 graus. Já à tarde, as máximas chegam aos 30 graus no oeste, mas não passam dos 25 no litoral. No domingo, a chuva continua persistente no litoral catarinense e áreas próximas. Por conta disso, permanece o risco moderado a alto. Nas demais regiões do estado, há condições para temporais isolados, um risco baixo a moderado para danos. Na segunda-feira, a aproximação de uma nova frente fria favorece os temporais, em especial nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul e no oeste do estado. No litoral, ainda segue o tempo chuvoso, que deve persistir até a terça-feira. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do tempo,